Isso aqui é Isaac Oliveira pra caralho, deita Joga buceta Tropa do osso, abelha, tropa do mel Essa é tropa do professor, que te pega e te machuca Essa é tropa do professor, que te pega e te machuca É os cria da fazendinha, que te pega e te machuca É pau na buceta delas, e vá lá nos tecer puta É pau na buceta delas, e vá lá nos tecer puta É pau na buceta delas, e vá lá nos tecer puta Aqui no complexo, agora tá nesse crema Aqui na fazendinha, agora tá nesse crema Pois alemão é bala, nas piranha é pica Pois alemão é bala, nas piranha é pica Vem pra escola, vem pra escolinha do prof, pra você aprender fute Fode, 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 fode Vem pra escola, vem pra escolinha do prof, pra você aprender fute Fode, 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 fode Isso aqui é Isaac Oliveira pra caralho, fita Joga a buceta Joga a buceta Tropa do osso, abelha, tropa do mel Essa é tropa do professor, que te pega e te machuca Essa é tropa do professor, que te pega e te machuca É os cria da fazendinha que te pega e te machuca É pau na buceta delas e bala nos tc puta É pau na buceta delas e bala nos tc puta É pau na buceta delas e bala nos tc puta Aqui no complexo agora tá nesse clima Aqui na fazendinha agora tá nesse clima Pois alemão é bala, nas piranha é pica Pois alemão é bala, nas piranha é pica Vem pra escola, pra escolinha do prof pra você aprender foder Fode, 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 fode. Vem pra escolinha, pra escolinha do prof, pra você aprender Fode, 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 fode.